Ponham os banqueiros atrás das gradas. É o título da petição da organização não-governamental Avaaz, que reuniu mais de 700 mil assinaturas entregues esta terça-feira no Parlamento Europeu. Os signatários pedem que sejam criminalizados os abusos e manipulações nos mercados financeiros. A Avaaz pediu também uma sondagem que envolveu cerca de 3.700 pessoas na França, Reino Unido e Alemanha. Cerca de 90% defenderam penas de prisão para os infractores. Nos Estados Unidos, a pena de prisão pode ir até aos 14 anos. Precisamos que este lechismo em matéria bancária na Europa seja travado. A Comissão Parlamentar dos Assuntos Económicos votou o reforço das sanções e espera convencer o Reino Unido a adotá-las, já que é sede de cerca de 80% da indústria financeira europeia. O Reino Unido vai adotar a diretiva se as sanções forem fortes e ficará de fora se forem fracas. Os países com que realmente temos nos preocupados são aqueles como a Bulgária e a Eslovénia, que simplesmente não têm sanções. E é por isso que tivemos de mudar as penalizações. O Parlamento Europeu espera fechar as negociações com o Conselho até ao final de 2012 e vai propor à Comissão que a revisão da diretiva entre em vigor em 2014.